E aí galera, beleza? BrawlGamer aqui, estou de volta com mais uma parte do detonado de Resident Evil 4, no último vídeo eu parei exatamente nessa parte aqui, agora você já vem pra cá, destrua esse barril, pega aqui então essa erva vermelha se você puder, beleza, agora vem pra cá, destrua esses barris aqui também, tem balas de pistola aqui, você pode pegar aí se puder, beleza, agora vem prosseguindo por aqui, destrua esse barril, geralmente dentro dele terá dinheiro, é só você pegar, agora você suba aqui essa escada, abre essa porta e sai por ela, e beleza, bem, depois dessa cena você vem prosseguindo por aqui, dá a volta aqui desse jeito, sobe essa escada e entre novamente aqui na igreja, chegando aqui dentro eu aconselho que você equipe uma granada de luz e arremesse ela aqui, depois disso pegue o seu rifle e mate os inimigos que estão aqui na frente, caso você não tenha uma granada de luz, eu aconselho que você use a shotgun ou a metralhadora para matar esses inimigos, e bem, depois de matar os inimigos, recarregue o seu rifle, vem prosseguindo por aqui, pegue aqui então esse dinheiro e pegue também essas balas de pistola caso você possa, e bem, depois de pegar esses itens aqui, você pode dar uma conferida aqui na igreja para ver se não esqueceu nada aqui, principalmente nesse local que tem um tesouro, caso não tenha esquecido, só prosseguir por aqui e sair da igreja. E bem, saindo aqui, eu aconselho que você equipe a pistola, vem prosseguindo agora por este caminho aqui, vem pra cá, beleza, dá um tiro aqui nesses barris, geralmente fazendo isso você vai conseguir matar a maioria dos inimigos ali embaixo, geralmente sobram um ou dois inimigos, e bem, vai atirando nele aqui, de boa, se você quiser você pode se aproximar para dar facadas, mas tome muito cuidado né, porque agora nós temos a Ashley para proteger, e caso saia uma plaga do inimigo né, eu aconselho que você se afaste dele imediatamente tá, e tome muito cuidado porque algumas vezes a Ashley pode simplesmente agachar do lado do inimigo com medo, e isso vai fazer ela ficar vulnerável ok, então fica muito esperto com isso mesmo tá, e bem, depois de matar o inimigo, vem prosseguindo por aqui, ele deixou aqui essa granada incendiária, você pode pegar aqui se você puder, no meu caso eu vou descartar essa bala de pistola aqui para pegá-la, mas você não precisa fazer isso se você não quiser, e bem, só descartar aqui de boa, agora vem prosseguindo por aqui, pega aqui esse dinheiro, aqui embaixo tem mais itens deixados pelos inimigos, só pegar aqui, beleza, pegou tudo aqui, vem prosseguindo, volta aqui novamente por esse caminho, vem prosseguindo até aqui mais ou menos, pare aqui, e atire nesse ninho que tem aqui em cima, certo? geralmente vai ter dinheiro, basta você pegar, agora vem prosseguindo novamente por aqui, de boa, dá a volta aqui desse jeito, não se preocupe tá, geralmente não vai ter mais inimigos nessa parte aqui, vem em direção a essa casa, entre nela, destrua essa caixa, geralmente não vai ter nada nela, e destrua essa outra aqui também, beleza? Geralmente vai ter dinheiro, e bem, depois de pegar esses itens, só sair aqui da casa, vem prosseguindo aqui por esse caminho, e caso você não tenha destruído os medalhões dessa parte, eu aconselho muito que você faça isso agora, e bem, aqui tem este ninho, eu aconselho que você atire nele, vai cair aqui uma espinela, basta você pegar, agora vai prosseguindo aqui por este caminho, aqui na frente tem mais um ninho, eu aconselho que você atire nele também, vai cair dele dinheiro, basta você pegar, e agora é só prosseguir por aqui, beleza? Chegando nessa parte, você pode prosseguir por aqui de boa, não tem inimigos aqui, passa por essa porta, aqui tem o mercador, e eu aconselho muito que você fale com ele agora, beleza? E bem galera, quando nós chegamos aqui nesta parte, o mercador terá uma nova pistola, tá? Então eu aconselho que você venda todas as suas espinelas, aperte aqui em buy, e aqui está a nova pistola, que é a Red 9, ok? E bem galera, como eu já havia dito em alguns vídeos anteriores, né? Tinha uma pistola que eu aconselho muito, né? Para quem está jogando pela primeira vez, tá? E essa pistola é a Red 9, beleza? E é ela que eu vou usar durante o resto do gameplay. E bem, aqui tem também esse suporte para Red 9, tá? Que é até interessante você comprar, mas eu não vejo muita necessidade de fazer isso agora. E basicamente esses são os itens novos aqui do mercador, beleza? Aqui na área de melhoramento terá também novas melhorias para Red 9 e para Punisher, tá? E se você estiver usando a Punisher, você pode até melhorar ela, né? Se é a sua pistola de escolha. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou vender a minha pistola comum, tá? Ela está com uma boa quantidade de melhoramentos, né? E está valendo uma boa quantidade de dinheiro. Basta vender aqui então, de boa. Agora vem aqui em Buy e pegue aqui a Punisher, certo? Pelo seguinte, vamos pegar a Punisher e vamos vendê-la para o mercador, né? Para ganharmos mais dinheiro, tá? Assim nós teremos mais dinheiro para fazer melhoramentos na Red 9, beleza? Claro, se você vai seguir exatamente o que eu estou fazendo no detonado, você deve fazer isso, beleza? Agora, se você vai ficar com a pistola comum ou até mesmo com a Punisher, aí você basta fazer os melhoramentos ali na Punisher e depois prosseguir no jogo normalmente, tá? No meu caso, eu vou pegar aqui a Red 9, né? Não tenho espaço aqui na maleta, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixá-la aqui no mercador mesmo e vou vender uma granada incendiária para abrir espaço para poder pegá-la. Se você quiser, você pode fazer exatamente a mesma coisa. Beleza? Agora sim dá para pegar a Red 9. Deixa eu só comprá-la aqui, de boa. Beleza? Coloco ela aqui nesse local. Agora basta colocar a granada incendiária aqui e já era, beleza? E bem, se você fez tudo o que eu fiz aqui, você provavelmente agora terá uma boa quantidade de dinheiro e poderá fazer melhoramentos aqui na Red 9, tá? Eu aconselho que você melhore o Firepower, o Fire Speed e a capacidade, tá? Melhore todos os atributos dela aí de boa. E se você puder, melhore também a metralhadora, beleza? E bem, depois de fazer isto, basta sair. Agora que nós temos aqui a Red 9, basta equipar. Beleza? Agora vai prosseguindo por aqui. Caso você tenha ficado com a Punisher ou com a pistola comum, basta equipar aquela que você escolheu, beleza? E bem, aqui tem essa caixa. Temos aqui então balas de pistola. No meu caso, eu não vou conseguir pegar todas, então eu só vou pegar aqui o que eu puder e vou descartar o resto. Não tem problema. Beleza? Agora vem prosseguindo por aqui. Você não precisa atirar nessa lamparina que tem nessa parte, tá? Não tem índices aqui. E você também corre o risco de acertar a Ashley, beleza? Vem prosseguindo por aqui. Sobe essa escada de boa. Tem essa outra escada, basta subir aqui. Beleza? Chegando aqui em cima, vem pra cá, destrói aqui esse barril. Geralmente não vai ter nada nele. Espera a Ashley terminar de subir aqui. Põe ela atrás de você e atire aqui para pegar mais uma espinela, tá? Basta esperar o fogo apagar e pegar aqui a espinela. Beleza? Bem, agora vem prosseguindo por aqui. Abre essa porta. Vem pra cá. E eu aconselho muito agora que você salve o seu jogo, beleza? Principalmente se você fez as escolhas que eu fiz ou se você quer testar alguma escolha de arma diferente, beleza? E tenha em mente também a quantidade de dinheiro que você tem, tá? Para não pegar uma arma e acabar ficando com ela fraca. Beleza, depois de salvar o seu jogo aqui, agora você vem pra cá, destrua aqui essa caixa. Pegue aqui então o dinheiro. Beleza? Agora basta sair por aqui. Saindo aqui, você já vira pra cá, terá um inimigo nessa parte. Tome muito cuidado, geralmente é do tipo que a remessa foi seu machado. Beleza? Derrubando ele, desce a facada aqui sem dó. E já era. Bem, matando esse inimigo, agora você vem pra cá. Vai prosseguindo por aqui. Vem aqui nessa torre e suba aqui essa escada, beleza? Geralmente o Leo demora um pouquinho para subir, mas é normal. Chegando aqui em cima, você já fica bem esperto. A Ashley vai subir aqui também. Você vem pra cá, pega aqui essa espinela. Espera a Ashley chegar aqui em cima. E eu aconselho que você deixe ela esperando aqui, tá? Assim você evita que ela seja acertada pelos inimigos que tem aqui embaixo, beleza? E bem, descendo aqui, vem pra cá. Dá a volta aqui desse jeito. Ali na frente terão alguns inimigos. Eu aconselho que você tome muito cuidado. Tente chamar a atenção deles para essa área mais aberta que tem aqui. Chamando a atenção deles até aqui. Você já vira. Desce bala aqui sem dó. Beleza? Geralmente essa mulher tenta assoprar fogo, tá? E você pode atirar um pouquinho antes para fazer ela se queimar como eu fiz. Beleza? Já tem mais inimigo aqui. Desce bala aqui sem dó. Se você puder, derrube o inimigo e desça a facada. Mas tome cuidado para não ser cercado pelos inimigos, beleza? E bem, vira pra cá. Tem esse miserável aqui. Desce bala nele. Beleza? Desce o chute aqui. Ok. Essa mulher ainda não morreu. Agora já era. Beleza? Muito cuidado, tá? A Red 9, ela demora um pouco para carregar. Isso pode te deixar vulnerável por um tempo. Beleza? Desce o chute aqui no inimigo. Vem pra cá. Desce a facada aqui. E já era. Bem, depois de matar esse inimigo, pega o dinheiro que ele vai deixar. Vai prosseguindo por aqui. Dá a volta aqui novamente desse jeito. Cuidado com a armadilha que tem aqui no chão. Desative ela usando a faca. Beleza? Nessa parte aqui tem mais inimigos e também tem mais armadilhas. Fica bem esperto. Atira aqui no inimigo. Muito cuidado. Um deles pode arremessar o machado desse jeito aqui. Beleza? Muito cuidado, principalmente com os inimigos que arremessam armas, tá? E também com esse cara que cospe fogo. Beleza? Desce bala aqui em todo mundo. Muito cuidado para não ser agarrado aqui. Como eu disse antes, a recarga da Red 9 é bem lenta. E isso pode deixar você vulnerável por um certo tempo. Então tome muito cuidado mesmo. Beleza? Vem pra cá. Tem um inimigo ali vivo ainda. Desce bala nele. Ok? Saiu a plaga aqui. Já se afaste dele rapidamente. Beleza? Vai descendo bala aqui na plaga sem dó. Geralmente você não vai gastar muitos tiros para matá-la com a Red 9, tá? Pois ela é bem forte. Então de boa. Vai atirando aqui. Sempre mirando na cabeça. Beleza? Ainda não morreu. Mais um tiro aqui. E já era. Bem, depois de matar aqui a plaga, pegue o item caso o inimigo deixe. Beleza? Depois de pegar o item, vem pra cá. Vai prosseguindo aqui por esse caminho. Muito cuidado, tá? Ainda tem armadilhas no chão aqui. Beleza? Se posiciona aqui desse jeito. Desativa aqui as armadilhas. Vai prosseguindo aqui. Aqui na frente também tem armadilhas. Muito cuidado para não pisar. Desativa tudo aqui. E já era. Bem, agora pode voltar por aqui. Eu aconselho muito que você desative todas as armadilhas que você encontrar. Porque na hora de passar com a Ashley aqui, ela pode acabar pisando, tá? E isso vai tirar muita vida dela. Agora você vem pra cá. Dá uma conferida aqui nessa área. Geralmente aqui não tem itens. Beleza? Agora volta por aqui. Vai prosseguindo. Dá uma olhada neste local para ver se tem itens. Dá a volta aqui nesse local. Vira pra cá. Geralmente aqui também não tem nada. Desce aqui. Tem essa caixa. Destrua ela aqui. Pega aqui então dinheiro. Agora vem prosseguindo novamente por aqui. De boa. Pode vir tranquilo, tá? Nós já matamos todos os inimigos que tem aqui na vila. Então, de boa. Dá a volta aqui nessa casa. Pule aqui essa janela. Beleza? Aqui dentro você destruiu esse barril. Geralmente não tem nada nele. Dá a volta aqui. Vira pra cá. Aqui em cima dessa mesa tem mais caixas. Só destruir. Geralmente tem dinheiro dentro delas. Beleza? Destruiu tudo aqui. Basta sair aqui novamente pela janela. Ok. Vem aqui e destrua essa caixa. Geralmente não tem nada dentro dela também. Mas pode ter dinheiro. Então é bom conferir. Sobe aqui essa escada. Beleza? Subindo aqui. Vem pra cá agora. Destrua aqui essa janela e pule aqui. Beleza? Aqui dentro geralmente só tem item nesse local aqui. Basta destruir. Vamos pegar aqui balas de metralhadora. Agora você desce. Dá a volta aqui desse jeito. Dá uma conferida aqui na área. Aqui atrás terá esses dois barris. Você pode destruir aqui para pegar itens. Geralmente vai ter balas de pistola e dinheiro. Beleza? Vai prosseguindo aqui agora. Você pode subir aqui novamente. Vem pra cá. Dá uma conferida para você não esquecer nada. Desce aqui. Abre essa porta e já vai prosseguindo por este caminho que tem aqui. Beleza? Agora vem nessa casa. Entra aqui. De boa. Aqui no chão terá esse barril. Basta destruir. Pega aqui então dinheiro. Beleza? Agora vem pra cá. Abra aqui essa porta. Aqui dentro desse quarto terá essa caixa aqui. E aqui terá esse barril. Só destruir os dois. Geralmente terá dinheiro. Beleza? Dá uma conferida na área mais uma vez. Sai aqui. Nessa parte já não tem mais nada também. Então basta sair deste local. Vai prosseguindo aqui desse jeito. Vira pra cá. Vem prosseguindo por esse caminho. Dá a volta aqui desse jeito. Destrói essa caixa. Geralmente não terá nada dentro dela. Mas pode ter dinheiro. E depois de conferir tudo aqui nessa área. E depois de conferir tudo aqui nessa área. Você vem pra cá. Olha aqui. Se não esqueceu a última caixa ali atrás. Só vir pra cá. Vai prosseguindo aqui. Vira pra cá. Dá uma olhada aqui nessa casa. Geralmente aqui também não terá nenhum item. E pode olhar essa outra aqui também. Beleza? Geralmente também não terá itens dentro dela. E bem. Depois de fazer tudo isso. Agora você volta pra cá. Vira aqui desse jeito. Vem aqui. Suba neste local. Não se esqueça de pegar a espinela que estava ali em cima da mesa. E agora basta descer aqui. E chamar a Ashley. Beleza? Lembrando que você terá que pegar a Ashley. Ela não vai descer a escada. Infelizmente. Então caso ela fique bugada. Basta você sair de dentro da torre. E geralmente ela desbuga. E você pode pegar ela desse jeito. Certo? E bem. Vai prosseguindo agora por aqui. De boa. Se você desativou todas as armadilhas. Você vai estar bem tranquilo nessa parte. Vem pra cá. E passe aqui por esse portão. Beleza. Chegando nessa parte. Você vem pra cá. Bem devagar. Aperte aqui então o botão para esconder a Ashley. E a partir de agora ela vai ficar segura. Então pode prosseguir aqui de boa. E bem. Destrui esse barril. Pega esse dinheiro. E aqui terá esse file. E eu já vou deixar a tradução dele aí na tela. Beleza? E aí E aí E aí E aí Bem. E aí E aí E aí E aí Bem. Depois de ler esse arquivo. Basta sair do inventário. Agora saia dessa casa aqui também. Beleza. Vem prosseguindo por aqui. Aqui dentro desse celeiro. Eu geralmente terá o inimigo. Desça a bala nele aqui sem dó. Beleza. Depois desça o chute aqui desse jeito. E quando ele estiver caído. Desça a facada aqui de boa. Beleza. E bem. Depois de matar esse inimigo. Pegue o item caso ele deixe. Agora vem pra cá. Tem inimigos ali na frente. E você pode se aproximar deles. Ou simplesmente atirar para chamar a atenção. Beleza. Geralmente eu atiro. Eu acho mais vantagem. E você deve tomar muito cuidado. Porque tem dois inimigos de tocha aqui embaixo. Certo. E um deles pode ser do tipo que assopra fogo em você. E o outro pode ser do tipo que te acerta com a tocha. Tá. Então fica bem esperto com isso. Beleza. E bem. Vai chutando todo mundo aqui. Vai atirando de boa. Muito cuidado para não ser cercado pelos inimigos. Beleza. Se afasta aqui e desce bala. Fica bem esperto mesmo. Geralmente tem um inimigo do tipo que arremessa foi seu machado. Então tome muito cuidado com isso também. Beleza. Ok. Desce o tiro aqui. Desce o chute. Beleza. Miserável ainda não morreu. Desce a facada aqui. Ok. Desce o tiro. Fica bem esperto para ver se não vai sair nenhuma plaga. Ok. Vem aqui. Atira nessa mulher. Desce o chute nela. E já era. Bem. Matando esses inimigos que tem aqui embaixo. Pegue qualquer item que eles deixarem. Agora vem pra cá. Atire nos inimigos que estão ali em cima. Eu aconselho muito que você atire de longe a si mesmo. Para evitar qualquer tipo de dano. Mas fica a seu critério. Caso você queira se aproximar mais. Ou até mesmo subir até onde eles estão. Você pode fazer isso. Mas muito cuidado. Beleza. E como nós temos aqui a rede 9. Que está bem forte. Não tem problema nenhum gastar um pouco de balas aqui. Para matar esses inimigos. E bem. Saiu plaga daquela miserável ali. Já atirando aqui desse jeito. Muito cuidado para não errar. Tenta sempre mirar na cabeça. Para causar o máximo de dano possível. Beleza. Eu sei que não é tão fácil. Principalmente por causa desse cenário escuro. Mas. Acertando aqui de boa. Matando eles. Você já pode prosseguir por aqui. Tranquilamente. Certo. Muito cuidado. Aqui no chão tem armadilhas. Eu aconselho que você use a faca para desativá-las. Tá. Muito cuidado mesmo. Suba aqui essa escada. Vem pra cá agora. Sai aqui por essa janela. Dá a volta aqui desse jeito. Beleza. Nessa parte aqui embaixo terá esse inimigo. Geralmente ele fica por aí mesmo. Ele não sobe. Agora basta descer bala nele aqui como eu estou fazendo. Muito cuidado. Você está cheio de armadilhas aqui no chão. Beleza. Desce bala nesse miserável aqui. Ok. Já era. O miserável vai sair e plaga. Se afasta dele e desce bala. Beleza. Vem pra cá. Lembrando mais uma vez que a velocidade de recarregamento da Red 9 é bem lento. Tá. Então fica bem esperto com isso. Beleza. Batindo nesse miserável aqui. Caso você se sinta acuado. Você pode subir aqui. Assim você evita que ele te acerte. Vem aqui. Desça a bala desse miserável sem dó. E já era. Bem. Matando esse inimigo você já pode descer aqui. Vem pra cá. Pegue aqui então o item que ele ia deixar. Destrua essas armadilhas aqui. Não deixe nenhuma delas ativada. Porque depois nós passaremos aqui com a Ashley. E ela pode acabar pisando em uma dessas armadilhas. E isso vai causar uma grande quantidade de dano na Ashley. Beleza. Então eu aconselho muito que você desative todas as armadilhas que tem aqui. Beleza. Agora pode subir aqui. De boa. Vai prosseguindo aqui desse jeito. Pode voltar tranquilamente agora. Entre aqui. Vem pra cá. Desça aqui nesse local. Beleza. Dá uma conferida aqui. Sobrou uma armadilha aqui que eu esqueci de desativar. Só descer a facada nela. Desativando todas aqui você sai por essa janela. Vai correndo por aqui. Dá a volta aqui desse jeito. E agora vamos pegar os itens que tem nessa parte. Beleza. E bem. Aqui tem essas balas de pistola. Você pode pegar. Agora vem prosseguindo por aqui. Vem até a parte de trás dessa casa aqui. Destrua esse barril. Vamos pegar aqui dinheiro. Beleza. Pegando esse dinheiro você já pode voltar por aqui de boa. Eu aconselho muito que você sempre ande com as suas armas carregadas. Para evitar qualquer tipo de problema. Agora você vem pra cá. Vem aqui. Destrua esses barris que tem aqui. Beleza. Pega aqui dinheiro. Agora vem pra cá. Destrua esse barril. Temos mais dinheiro. Aqui nesse armário nós temos uma erva verde. Você pode pegar aí se você puder. No meu caso eu vou descartar essa bala de pistola que tem aqui para pegá-la. Beleza. Depois de pegar essa erva verde você vem pra cá e abre esse armário. Beleza. Aqui temos balas de pistola. E no meu caso eu vou deixá-las aí. Não tem problema. Agora vem pra cá. Destrua essa caixa. Geralmente não tem itens dentro dela. Mas pode aparecer dinheiro. Agora sobe essa escada aqui. Beleza. Chegando aqui em cima. Você dá uma conferida na área. Abre esse armário aqui. Aqui tem mais balas de pistola. Você pode pegar aí se você quiser. Beleza. Eu vou deixá-las aí. Não tem problema. Vem pra cá. Desça nesse canto aqui. Beleza. Aqui terá essa caixa onde estava a Burstain. Geralmente não terá itens aí dentro mesmo. Só tinha Burstain mesmo e já era. Beleza. Vem pra cá agora. Entra aqui novamente. Beleza. Agora suba aqui então essa escada. Ok. Subindo aqui. Saí novamente aqui pela janela. Vem pra cá. Vai prosseguindo aqui de boa. Beleza. Desça aqui. Nessa parte nós temos essa caixa bem aqui. Basta destruir. Geralmente tem dinheiro dentro dela. Ok. Dá a volta aqui desse jeito. Entre nesse local. Destrua essa caixa. Pega aqui dinheiro. E destrua esse barril. E pegue mais dinheiro aqui. Beleza. E bem. Agora você já pode dar a volta desse jeito aqui. Sobe essa escada. Beleza. Subindo aqui. Vem pra cá. Desça por esse local. Vai prosseguindo por aqui agora. De boa. Eu acredito que nós pegamos todos os itens dessa parte. E agora basta você entrar aqui. Você já pode salvar o seu jogo. Mas eu aconselho que você chame a Ashley antes disso. Só para garantir que ela vai estar segura na hora que você fizer o save. Beleza. Então é isso aí galera. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like. E de se inscreverem no canal para acompanhar os próximos vídeos. Comentem. Eu vou responder da melhor forma possível. Me acompanhe nas redes sociais. Os links estão na descrição. Avalie também o canal dos meus parceiros. Os links estão na descrição também. A playlist deste detonado está aí no card. Basta clicar para acessar. E os próximos vídeos vão aparecer aí na tela. E você pode clicar naquele que você desejar. Beleza. Bom galera. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. E tchau. Valeu galera. E tchau.